Rapaziada, atenção nisso aqui, eu estou falando em questão, muitas vezes a gente está usando o tênis e um bisuzinho que a rapaziada acha que não é válido, mas ó, estou aqui o cadarço ele desamarrou, aí eu não observo, o vento começa a bater, ele faz isso aqui ele pode enroscar aqui no pedal, a moto em movimento, se ele enroscar no pedal e eu for tirar o pé e ele fizer isso a moto em movimento pode danificar o motor, pode correr o risco da moto receber o impacto aqui na engrenagem outra coisa, ele pode pegar aqui e descer, tem hora que o cadarço é grande e rola no pedal de freio ah, mas não tem como, não tem como, ou então engancha aqui, ah, mas não tem como, não tem como, tá bom, então deixa fluir do outro lado eu sei que, do outro lado aqui ó, eu sei que dá ruim porque já deu ruim no meu e de mais alguém olha aqui isso aqui ó, a tela virou aqui ó, daqui também já estava desamarrando, foi até bom eu parar